Descansei a dor No azul do mar Disfacei meu pranto Andando pela chuva Mas meu coração Não ficou em paz Meio atormentado Por uma saudade Quis me acostumar Depois quis fugir Foi inútil resistir Do me entregando Mas sei, posso ser feliz Pelo menos uma vez estou tentando Não basta ter você Com o pensamento longe pelo ar Não tente me iludir Eu vou perceber Vai me machucar Mas se você quiser Vou estar aqui Eu vou te esperar Só não sei até quando Mas sei, posso ser feliz Pelo menos uma vez estou tentando Mas sei, posso ser feliz Pelo menos uma vez estou te amando Olha, dessa vez não vamos pensar em nada Vamos sair, andar pela calçada Que a madrugada nos envolve numa trama E aí depois na cama A gente faz amor Não importa se sou eu Ou se você que me domina Deixa acontecer Deixa acontecer, menina Como a chuva Senhora Não demora Me apaixono por você Se você quiser Se você quiser Se você quiser Vou estar aqui Eu vou te esperar Só não sei até quando Mas sei, posso ser feliz Pelo menos uma vez estou tentando Sei que posso ser feliz Mas sei, posso ser feliz Pelo menos uma vez estou te amando Mas sei, posso ser feliz Pelo menos uma vez estou tentando Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL